A parede e os anjos aparecem e vão colocá-lo nele no cinto. Vou falar então sobre esse cinto agora na frente. O Evangelho de São Lucas fala assim, Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando, e mercado vos digo que se cingirá, e os fará sentar à mesa, e chegando-os os servirá. Então, em São Lucas, capítulo 12, versículo 37. No Antigo Testamento, na Bíblia, em regra, esse cingir, na Idade Média, nessa época, cingir significava manter a castidade. Mas no Antigo, na Bíblia, cingir é estar preparado. Porque em regra, os judeus haviam uma culpa solta. Na hora que eles precisavam de correr ou trabalhar, eles tinham que amarrar no cinto para poder estar trabalhando. Então, que ele amarrou o cinto, eles estão prontos para o trabalho, estão prontos para a luta, para vencer esse mundo. Mas, no caso de São Lucas da Química, ficou especificamente relacionado à castidade dele. Embora, no Antigo Testamento, esse cingir vai além da castidade. É aquele que está preparado para enfrentar as agudas da vida. Eu acho muito descoado, né, em vida e semidade, mas o Alguém está mostrando lá, né? Esse detalhe aí. São detalhes, lá, são detalhes. Aqui são vários, várias obras. No mesmo assunto, os anjos, depois da tentação, vão colocar ali no cinto para fortalecer ele, para ele não pecar contra a castidade, ele vai ficar protegido por conta de tal pecado. Depois, eu já passei por um outro assunto da vida dele, o São Lucas da Química é um pouco falado. Mas, além dele ser profundamente intelectual, profundo, racional, né, ele era profundamente místico. E ele tinha êxtases que ele não gostava de falar que ele tinha. Mais um êxtase, e foi óbvio que o assistente dele, ele virou, ele deu êxtase. Ele tinha uma via, tinha uma enorme devoção pelo crucifixo. Então, alguém esperando o crucifixo, ele ouviu o crucifixo dizendo para ele que ele podia escolher o que ele quisesse. Ele tinha escrito tanta coisa verdadeira, a doutrina que ele escreveu, foi tão verdadeira, que ele podia escolher o que ele quisesse que seria dado a ele. Então, ele responde para Cristo, ele escolha de si mesmo. Dizem que, durante um desses êxtases, como ele havia dito, ele escolhe de si mesmo, que ele levou, e que ele teve uma visão tão profunda, é uma visão parecida com aquela que a gente canta, assim, desprecientemente, na missa, e se indo a comunhão, que não é dele, mas eu trouxe, porque se todo mundo conhece, e quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por quê? Por quê? Nesta vida escondida no pão. A vida escondida no pão é um termo que ele criou nos versos dele. A vida escondida no pão, o presidora e o presidora. Então, nesse instante de ciências, ele teve, nesse instante, ele sentiu aquele dia eterno, que vai só acontecer depois que a gente ressuscitar. Você só vai ver. Você só vai penetrar no amor de Deus, e conhecer a verdade, conhecer a verdade, porque Deus não é outra coisa, não ser o amor da verdade, você vai ficar mergulhado no amor da verdade, depois que você tiver a plena visão, depois dos fins dos tempos. Então, nessas ciências, ele chegou a ter tal visão, que por um instante ele viveu esse dia infinito, que não acaba, que é o dia eternidade. E ele saiu de lá, ele foi para o quarto dele, guardou as penas, guardou os tinteiros, guardou os tutéis, e disse para o secretário dele, que eu não vou escrever mais nada. Ele falou, mas você tem que continuar escrevendo, a sua teológica está contando que acabar, não sei o quê. Não vou escrever mais nada. Tudo que eu escrevi até hoje é uma palha. Eu tenho consciência de que a verdade é muito mais profunda, então não soube escrever mais nada. Ele não escreveu mais nada. Se falou isso, então, se falou de volta. Ele não falou assim, não é nada. Esse secretário, a sua teológica, ele também disse isso aqui, parece que para a gente é muito difícil, mas naquele tempo ele escreveu a sua teológica, era quem estava iniciando, os iniciantes. E vinha a doutrina inteira. O secretário dele, que acompanhava a vida inteira, e foi o confessor dele, sabia o que ele pretendia continuar escrevendo. E o que ele fez? E para completar a sua teológica, não deixar ele acabar, esse secretário dele foi lá nos inscritos, em inúmeros inscritos que ele tinha, e pegou trechos e completou a sua teológica, o finzinho da sua teológica, ele deu o nome, o nome do suplemento. O suplemento foi escrito pelo secretário dele, baseado em textos que o próprio São Tomás havia escrito antes. Então foi depois desse profundo dele, que é muito pouco falado. A gente imagina, se eu olhar aqui, num ser muito racional, ele não sabe da espiritualidade e a sensibilidade dele, e o fato dele ser cientista, porque filósofa é uma ciência, além de ele ser cientista, ele era também um artista, em vista das letras da música que ele compôs. E esses extras dele, mostra bem a parte emocional dele, ele é um santo completo, eu fiquei impressionado à medida que eu fui estudando a vida de São Tomás de Aquino. Bom, eu não conheci de São Tomás de Aquino, infelizmente. Bom, aí ele vai morrer. Logo depois ele vai morrer. Logo depois que acontecem esses casos, uns meses depois, ele é chamado pelo Papa para participar de um concílio. Ele vai, quando ele chega em Façanova, na Itália, existia um convento lá no Sistocicense, ele sente mal, o secretário dele, na Cunha, esse daqui, representando aqui um outro americano, e ele, lá, ele morre. E as últimas palavras que ele diz, consta da arte de canonização dele, foi informado, quem presenciou, foi livre, durante o processo de canonização dele, diz que as últimas palavras que ele deu, foi quando recebeu a voz, como ele disse, receba a voz, preço da redenção da minha alma, por cujo amor me atrigiei, estudei e trabalhei, desse Santíssimo Corpo de Jesus Cristo, e dos outros sacramentos, muito ensinei e escrevi, na fé de Jesus Cristo, e na Santa Igreja Romana, a cujo juízo, tudo ofereço e submeto. Depois de receber a comunhão, e a extensão, falei assim, eu queria estudar as outras palavras dele, de acordo com o processo de canonização. aí, ele morreu, em 1974, e as cenas dele ficaram guardadas, até 1368, nesse convento, onde ele morreu, então, o convento, ele morreu lá, em Fossa Nova, no estudo, Pertnápolis. Aqui, é atualmente, a cena, onde ele morreu, foi da sua ordem, uma capela. Embaixo, estava um selo, de 1974, um grupo de selo, do Vaticano, e o Tio, em 1974, completou, não sei quantos centenários, mas as fome, de 700, 600, onde ele cresceu, de 1274, a mil, 700, em 1974, então, um efeito, vamos ter concessão, uma homenagem dele. aí, começou uma disputa enorme, pelas selicas dele, quem vai ficar com a selica dele? O Flávio, não queria soltar, de jeito nenhum, mas não tinha sentido, ficou muito tempo, ainda lá, porque ficou uma discussão, na nada, quem é ficar com a selica dele? A irmã dele, pediu, a irmã dele, morava em Nápoles, pediu, aí, os padrões, tiraram a mão dele, mandaram para a irmã dele, a irmã dele pegou com a mão, e doou para o governo dos dominicanos, e Salerno. Paris queria, porque ele começou a ir para ele, durante um tempo, queria uma relíquia dele, aí o Paulo falou, não, eu cheguei a entender, a Universidade de Paris, não ia entender, mas não tinha, não, mandaram um braço, tinha um braço, mandaram para Paris, o dedo foi para Nápoles, para Milão, o que sobrou, e sobrou bastante, chegou a um ponto, que tinha um fralho dominicano, tinha um dominicano, que foi eleito de Papa, falou, não, esses selicas, vão ficar com os dominicanos, mas ele, tanto dominicano que queria, então, ele ficou, para onde, tanto, a briga que queria, São Domingos, já estava em Bolonha, não voltou para a Espanha, foi em Bolonha, que é terrado em Bolonha até hoje, todos os poderes de Bolonha, aí o Papa falou, está bom, vamos parar essa briga, vamos andar para a Tua Lúcia, onde começou a ordem dos dominicanos, por isso, os restos dele foram transladados, em 1368, o ordenado que fosse para a Tua Lúcia, aí a canalização dele em 1332, 1323, pelo Papa João 22, 22, aqui, representando a chegada dele em Tua Lúcia, a gente percebe, imediatamente, que é Tua Lúcia, quando aquela torre lá, que é a torre dos capuchos, dos jacobinos, é em Tua Lúcia, essa torre que está aqui, e observem, esse esquife aqui, com esse formato, vocês vão ver, porque é o formato, esse é uma gravura antiga, é o formato do, 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 do helicário do continho, que é nesse helicário que está aqui, que a gente vê em Tua Lúcia, quando tiver visitado, o convento dos dominicanos, que voltaram, e os dominicanos, depois da Revolução Francesca, e no Bombeiro. Tinha um outro, um outro helicário, ficou contido, o crame dele, a cabeça dele, a cabeça dele, é considerada a relíquia mais importante, e aqui ficou o resto dos ossos dele, hoje em dia, fica tudo em um casco, esses ossos foram levados, e foram colocados em um altar, especialmente construído, no convento de Tua Lúcia, e guardaram a relíquia do Santo, no Marquia, esse desenho, representando a síndica dele aqui, esse altar foi destruído, na Revolução Francesa, e a Revolução Francesa, eles se extinguindo com as lojas religiosas, só que ele tem a parte secular, assim mesmo, aqueles que feiram, aqueles juramentos, vou lembrar. Aí, o que eles fizeram? Os dominicanos iam embora, tinha que ser extinta, a loja tinha sido extinta, extinta e ir embora. Aí, eles taparam, não vão pegar, tem mais pessoas aqui no convento, tem mais pessoas aqui, são a selic de São Tomajaquino, eles pegaram a selic de São Tomajaquino, e levaram para uma igreja, que é a basica de Saint-Sermin. Saint-Sermin é o padroeiro de Toulouse, foi o primeiro bispo de Toulouse, foi um março do cristianismo. Essa basica era guardada pelo bispo, que era secular, e o bispo secular não foi extinto, até até feito o juramento de fidelidade dele lá. E eles transformaram em cavalariça, aquela igreja enorme, foi transformada em lugar popular Cacavá. e durante muito tempo foi cavalarista lá. Depois do século, já no século passado, em 1974, foi restaurado o convento de Jocobinos, e as selicas dele foram levadas de novo para o mesmo lugar que ficou inicialmente, que era o convento de Jocobinos, e fica nesse helicópio que estão vendo aqui debaixo do altar. Atualmente é isso daqui. E aqueles outros helicópios ficam expostos aqui do lado, esse é do museu. Aqui são os santinhos, São Tomal e Aquino. Apesar de ele ser um santinho é tão popular, temos os santinhos, São Tomal e Aquino. Santinhos populares. E para terminar aqui, representando ele como uma fonte de sabedoria para todos os tomistas, que vão colher na fonte dele a sabedoria para escrever suas obras. Obrigado e é isso que me faça.